Estamos aqui na Praça do Cristo, onde a Autoescola Andréia está realizando uma Blitz educativa para conscientizar a população, motociclistas e também motoristas, sobre a importância de prevenir acidentes aqui na cidade de Janaúba, que tem sido muito recorrente e com alto índices de fatalidade. Vamos conversar com o Renato, ele que é diretor da Autoescola Andréia aqui na cidade de Janaúba e também de Nova Porteirinha, sobre essa Blitz importantíssima para a nossa região. Renato, como surgiu a ideia da Blitz educativa aqui na cidade de Janaúba? Essa Blitz educativa, na verdade, a gente se comemora, todo mês de maio, o Maio Amarelo. Esse Maio Amarelo que representa a segurança, o respeito dos nossos motoristas em vias terrestres, para a segurança dos nossos motociclistas, dos nossos ciclistas, dos nossos pedestres. Então, todo mês de maio, a gente faz esse evento, anos e anos. É tradição, né? Uma vez que a gente mexe com a Autoescola, temos a Autoescola, né? Eu, uma vez que sou o diretor-geral do CFC, então a gente traz esse evento para que conscientize a população de Janaúba e das demais regiões. Entende que em Janaúba há altos índices de acidentes e até mesmo com fatalidades? Isso, Léo. Mais um motivo da gente, da nossa equipe, da Autoescola Andréa, passando aqui também para agradecer toda a minha equipe, né? Hoje está reunida aqui a Autoescola de Janaúba, a Autoescola de Nova Porteirinha, a Autoescola de Porteirinha de Monte Azul. Esse foi mais um motivo de incentivar a gente fazer esse trabalho aqui de conscientização à população por causa dos índices de acidentes, né? Aos nossos pedestres, aos nossos ciclistas, né? Aos nossos motociclistas, uma vez que, mês anteriores, aconteceu aí acidentes fatais aqui na nossa cidade. Então, essa mensagem aqui é para que essas pessoas andem mais com segurança, né? Tenham mais amor no trânsito, tenham mais paz, mais paciência, mais calma, para que tenhamos um trânsito mais seguro. Esse evento é em parceria com alguma entidade aqui da cidade de Janaúba? Sim, Léo. Quero aqui, né, agradecer a nossa maravilhosa e querida Polícia Civil, em nome do doutor Ricardo, né, delegado regional. Quero agradecer ele aqui pelo apoio, ter mandado aqui a equipe para que tenha que fazer acontecer esse evento aqui de segurança no trânsito. Nós conversamos também com os motoristas, né, que falaram sobre a importância deste movimento aqui da Autoescola Andréa, essa blitz educativa, né, em que se trabalha o Maio Amarelo, que é a conscientização sobre a paz no trânsito, também a conscientização sobre o comportamento, tanto de motoristas e motociclistas, para que se evite acidentes. Vamos assistir. Campanhas como o Maio Amarelo são importantes para o trânsito, para a segurança no trânsito? Sim, são muito importantes. Hoje o trânsito está muito, nós hoje, motoristas, está muito estressados, né, acaba não fazendo o correto, né, dando preferência para as pessoas na faixa, parando para o ciclista, então nós acabamos hoje prejudicando muito o trânsito. É bom, evita muito problema e tudo, e a pessoa tem que andar com cuidado. Eu mesmo ando assim, eu ando muito com cuidado, porque eu tenho medo de atropelar alguém e tudo, eu tenho responsabilidade, não sou corredor, na estrada, não é nada. A educação de trânsito é muito importante com esse evento. Tem acontecido muitos acidentes aqui? Com certeza. Acontece muito mesmo. O povo está meio que louco, acho que não entende a lei de trânsito. Com isso eles vão aprendendo mais. E a campanha do Maio Amarelo, da Autoescola Andréa, veio também a nova porteirinha para conscientizar os motoristas e motociclistas aqui da cidade sobre a importância do Maio Amarelo. E vamos conversar com mais uma pessoa sobre essa importância. Para você, qual a importância aí do movimento que a Autoescola Andréa tem feito, o Blitz do Maio Amarelo? É de extrema importância, né, para que conscientizar as pessoas, ter cuidado no trânsito, para evitar que aconteçam os acidentes, essa extrema importância de ele estar fazendo esse Maio Amarelo aí, né, que é muito bom para que as pessoas tenham conscientização sobre isso. Acha que tem acontecido muitos acidentes, tanto em Genalba quanto em Nova Porteirinha? Sim, está acontecendo muitos acidentes, né, por conta da embriaguez, as pessoas não estão tendo muita atenção, aí é bom sempre ter essa conscientização, né, para que as pessoas possam ter mais cuidado, né, não ingerir bebida alcoólica, ter mais atenção no trânsito, é fundamental. Renato, para finalizar, você quer deixar alguma mensagem para os motoristas, os motociclistas, aqueles que fazem uso das vias da cidade de Genalba? Então, Léo, dizer para esses motoristas, os motociclistas, né, para que tenha mais um pouco de calma, né, se beber não dirija, usa sempre o cinto de segurança, para os nossos motociclistas, usar sempre o capacete fechado, colocar jugular, para que em caso de uma queda, o capacete não sair, não ter uma gravidade maior, aos nossos ciclistas, né, ter mais conscientização, andar sempre pela direita da pista de rolamento, para que evite, né, esses acontecimentos. Nós contamos com a colaboração, não só dos motoristas, mas em todos, né, os pedestres, os ciclistas, todos que se transitam pelas vias. É isso, então vamos conscientizar em relação ao trânsito na cidade de Genalba, já que tem sido também uma reclamação constante, até nas redes sociais, o fato de estar havendo diversos acidentes aqui na nossa cidade. Então, motorista, motociclista, precisa ter consciência e respeitar as placas e as leis de trânsito.